27 minutos, reunião da mesa diretora da Câmara Municipal, requerimento de número 423, autora Sara Raiane Silva Azevedo, denunciado vereador Gabriel Azevedo, o vereador professor Joano Lopes, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, no exercício da presidência, em razão do impedimento do vereador Gabriel, que é o denunciado do presente procedimento, convoca as vereadores Flávia Borja e Marcela Trópia e os vereadores Wesley Moreira, Ciro Pereira e Gabriel Azevedo, para a reunião da mesa, a ser realizado no dia 18 de setembro, às 11 horas, no plenário Alverso Arantes, com a finalidade de escolher o relator para promover a apuração preliminar e sumária dos fatos do objeto da denúncia, de forma do artigo 17 do Código de Ética Parlamentar, resolução de 2049, do dia 26 de setembro de 2002. determina ainda que o denunciado, o vereador Gabriel, seja comunicado na realização da reunião, mas tão somente nesta condição, sendo que será por quórum e não terá direito a voto. Bom, o pessoal da imprensa que está nos acompanhando aqui, a mesa diretora, através da Flávia, do Wesley e eu, para dar publicidade a essa reunião, resolvemos fazer aqui em plenário. Mas eu queria perguntar a vocês, quando que vocês tiveram acesso a alguma reunião da mesa diretora? Isso aqui não é uma reunião de comissão, isso aqui é uma reunião da mesa diretora. Como a gente quer dar publicidade a tudo que anda acontecendo aqui na Câmara, nós resolvemos tomar a pública em um plenário com transmissão pela Câmara, enfim. As pessoas precisam saber disso. Se quisesse fazer no gabinete do Wesley, no meu gabinete, no gabinete da Flávia, em qualquer gabinete de qualquer vereador da mesa, poderia ser feito. Mas, volta a falar, para dar publicidade, nós estamos fazendo aqui nesse plenário. E deixar bem claro também que na interpretação aqui da mesa diretora, a gente poderia determinar um relator aqui. Mas nós não vamos fazer isso agora, vamos dar outra oportunidade para o restante da mesa estarem presentes. E hoje, às 15h50, com tolerância de 30 minutos, nós estaremos reunidos aqui novamente para a escolha desse relator. Quero agradecer a assessoria presente da Câmara Municipal, da Dileg, agradecer a presença da imprensa, agradecer a vereadora Flávia Borja, agradecer ao vereador Wesley e a todos aqui presentes. Obrigado a todos, tenham um bom dia.